eu faço do meu jeito, eu faço do jeito de Deus, aí agora, o plano de Deus, ele continua, Deus não depende de mim, Deus não depende de você, Ele vai escolher outra pessoa, ainda que essa pessoa, não tenha as mínimas condições, Ele vai escolher outra pessoa, Ele vai abater Moisés, Ele vai abater, quem não está entendendo o plano de Deus, Ele vai abater, e Ele vai levantar outra pessoa, por isso que o tema é, Deus levanta Josué, pega nessa pessoa e diz, levanta-te nessa pessoa, quem está entendendo? Deus, o plano dEle vai continuar, com você, ou sem você, comigo, ou sem migo, quem entende isso pessoal? e Ele não chama os bons, Ele capacita aquele que Ele chama, os bons, mas se não obedecer, Ele deixa fora, Deus não precisa de multidão, tinha 32 mil, Ele tirou, 31 mil, e 700, e jogou fora, e ficou, com 300, mas o plano dEle, aconteceu, quem pode dar o glória a Deus? então, Josué, ele estava abatido, porque ele perdeu, a sua referência, por isso que a nossa referência, não deve ser o homem, não deve ser o pastor, porque o pastor, se ser o Roberto, um dia pode falhar, vai falhar, só que você não pode ficar de perto, por causa do homem, vocês tem que estar ligado a Deus, a Bíblia diz, que Moisés, ele era servo de Deus, mas Josué, era servo de Moisés, e Deus vai agora, promover, Josué, e quando Deus promove, Josué, não promove, para ele ser mais um, no meio da multidão, não... Não... Olá...